E atenção estudantes que precisam de uma forcinha para pagar os estudos na universidade. Começa hoje o período de renovação para o programa Bolsa Universitária da OVG. Por isso a Bárbara Lauria conversa com a gente agora sobre esse assunto. Boa tarde, Bárbara Lauria. Como é que o pessoal faz para renovar esse benefício da OVG? Oi Liliane, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a UTAJ Goiás, pois essa renovação é apenas online e deve ser feita pelo site ovg.org.br. Para falar mais sobre o assunto eu estou com a diretora do programa Bolsa Universitária da OVG, a Rúbia Prado. Rúbia, boa tarde. Quais documentos são necessários para fazer essa renovação? Boa tarde, boa tarde Liliane, boa tarde telespectadores da PUC-TV. O procedimento de renovação, como você já falou, ele é totalmente online, ele é feito pelo site da OVG e o estudante deve seguir três passos. O primeiro é o preenchimento de um formulário eletrônico, com informações pessoais, informações acadêmicas e socioeconômicas de todo o grupo familiar, dele inclusive do grupo familiar. Além disso, o bolsista deve anexar o comprovante de rendimentos, tais como carteira de trabalho, extratos bancários, contra-cheque. E por último, para finalizar esse procedimento, é importante que o bolsista faça, é imprescindível que o bolsista responda uma pesquisa de satisfação. Ao final desse processo, o procedimento de renovação está concluído. Em relação aos prazos, até quando o estudante tem para fazer isso, Rúbia? Iniciou hoje, dia 6 de janeiro, e o estudante tem até dia 31 de janeiro para fazer essa renovação. Lembrando que é obrigatório. Se o estudante não fizer a renovação, ele perderá o benefício. Nesse momento, vamos explicar para os telespectadores que é um processo de renovação, né? Não é ainda um período de inscrição. Exatamente. Esse é um processo de renovação daqueles que já possuem o benefício. São cerca de 15 mil estudantes em todo o estado de Goiás, e os mesmos devem fazer semestralmente esse procedimento para verificar a atualização dos dados e verificar se ainda permanecem as condições que estabelecem os critérios do programa para que ele receba, continue recebendo esse benefício. Tem algum telefone caso o estudante seja em dúvida na hora de preencher o formulário? Ele pode entrar em contato com o AVG? Sim. O estudante pode entrar em contato através da nossa central de atendimento do próprio programa, que é o 3201-9351. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância desse programa, que tem ajudado tantas pessoas a se formarem. Eu, inclusive, formei no meu último ano. Eu consegui a bolsa da OVG. E muitos estudantes também têm conseguido graduar por conta da bolsa. Realmente é um programa muito importante para o nosso estado. Nós tivemos uma situação um pouco complicada durante o exercício 2019, já que foi herdada uma dívida de cerca de R$ 76 milhões, mas que foi negociada e os pagamentos estão em dia. Todas as mensalidades referentes a 2019 estão em dia. E o programa continua beneficiando. Nenhum estudante deixou de ser atendido. É um programa que, além de oferecer essa oportunidade de se qualificar, de se formar, ele tem também uma contrapartida. Que essa contrapartida oportuniza ao estudante a dar esse retorno para a sociedade, sendo através de trabalhos na sua própria área de curso de formação, quanto em trabalho social. Tá certo. Obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a vocês. Um grande abraço. Liliane, então isso. Prazo para renovação até dia 31 de janeiro. Esses 15 mil estudantes devem ficar atentos para não perder esse benefício, viu? Muito obrigada, Bárbara e Rúbia, pelas informações. E uma boa tarde para vocês.